Rabicho O pequenininho não consegue mamar Oh, coitadinho Bom dia, vocês dormiram bem? Ah, estou vendo que tivemos sorte Ah, fazendeiro Hércules, o menorzinho não está conseguindo mamar Não Hum, isso às vezes acontece A mamãe dele não gosta dele? Não é como nós, seres humanos, Molly A natureza é assim Os bebês mais fracos são deixados de lado Se o alimento não é suficiente para uma ninhada grande como esta Você não pode cuidar dele? Eu não tenho tempo de cuidar de todos os filhotes Que não podem cuidar de si mesmos Eu tenho que cuidar da fazenda Mas é claro que se outra pessoa... Nós cuidamos! Venha pequenino Seus olhinhos vão levar uma semana para abrir Ele tem que ficar quentinho e receber muito leite e muito amor Pode deixar Nas semanas que se seguiram, Milly e Molly se divertiram cuidando do filhotinho que era muito amistoso Mas elas não conseguiam encontrar um bom nome para ele Vamos chamá-lo de Mew E se ele ficar grande quando crescer? Que tal dar o mesmo nome do fazendeiro? Mew Hércules! Hércules! Aqui, Hércules! Péssima ideia Com tanto carinho e cuidado de Milly e Molly, logo o cachorrinho ficou forte e saudável Cachorrinho, vem cá! Não dá para continuar desse jeito Ele precisa de um nome Não consigo escolher Bom, ele tem uma bela cauda Isso não dá nenhuma ideia para vocês? Rabicho? Rabicho! Rabicho! Vem cá, Rabicho! 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 O cachorro cresceu num instante e aprendeu um truque com Milly e Molly Saltar bem alto Prontinho! Pega, Rabicho! Salte, Rabicho! Salte! Muito bem! Você é esperto! Muito bem! Belo truque, cãozinho! Muito bem! E ele é bonito também, deve valer um bom dinheiro Escuta, Molly, você conhece aqueles dois? Não, o Rabicho está fazendo amizade É melhor o Rabicho ter cuidado Ele pode fazer amizade com um estranho malvado que pode levá-lo embora Rabicho! Pô, Rabicho! Vem pra cá! Rabicho! Muito bem! Não há nada de errado em fazer amigos Mas só com pessoas certas Mas Rabicho estava sempre querendo fazer amigos Mesmo quando deveria estar fazendo outras coisas Pra trás, vamos! Cerque, valente! Muito bem, valente! É a sua vez de tentar, Rabicho Este aqui é do seu tamanho Vamos lá, Rabicho! Faça o seu trabalho como seu pai Leve o carneirinho pela porteira Cercando, Rabicho! Vamos lá, rapaz! Vamos, Rabicho! Ai, olha! Ele está fazendo amizade com o carneirinho Que gracinha! Hum, isso é muito bonitinho Mas não me ajuda com a minha fazenda Esta é uma fazenda de produção Todos os animais têm de trabalhar Até este carneirinho Algum dia ele vai me dar lã Se um animal não me ajuda, tem que ser vendido Não! Eu sinto muito Mas não posso manter uma boca que não se paga Ele pode vir morar comigo Ou comigo Vocês duas têm gatos A Marmelada nunca vai aceitar um cachorro em casa E mole... Mas, Rabicho, é amistoso E o Tom também pode ser amistoso Você mora num apartamento, Molly Lá não é um lugar para um cachorro Por favor Acho que ele pode ficar mais um pouco Pelo menos até que fique grande O bastante para poder cuidar de si mesmo Até lá podem vir brincar com ele Tá bom assim? Tá legal Obrigada Rabicho! Mas quando Millie e Molly voltaram à fazenda para brincar com Rabicho Algo terrível havia acontecido Rabicho! Vem cá, garoto! Rabicho! Rabicho, vem! Vem aqui, por favor! Rabicho! Não o encontraram? Não Percorri toda a estrada principal Nenhum sinal do Rabicho Será que ele fugiu? Ele estava sabendo que vocês viriam brincar Eu só espero que não tenha feito amizade com alguém com quem não devia Mas por que um estranho levaria o Rabicho? Ele é filho do Valente, que é o melhor cão-pastor das redondezas Por isso o Rabicho tem muito, muito valor Por que as pessoas ruins fazem essas coisas? Vamos! Temos mais um lugar para procurar Mas enquanto Millie e Molly procuravam O pobre Rabicho estava sendo preso no porta-malas do carro de um estranho Rabicho! Rabicho! Vem cá! Rabicho! Rabicho! Sinto muito, meninas Se ele estivesse apenas perdido, já o teríamos encontrado Esperemos que quem o levou cuide dele tão bem quanto vocês Porém Rabicho não estava sendo nem um pouco bem cuidado Ele ficou preso num canil com um cão maior O tipo de cão que a Molly tinha medo Mas Millie e Molly não desistiram de procurar por Rabicho Se encontrarem um cachorro assim, o nome dele é Rabicho Ele é muito, muito mansinho E estamos com muita saudade dele Se ele aparecer em algum lugar Por favor, avise a gente Mas ninguém sabia onde o Rabicho estava E quando o estranho percebeu que Rabicho não seria útil em sua fazenda Nem sequer lhe deu mais comida direito Ah, marmelada! Eu espero que o Rabicho esteja bem Onde você está, Rabicho? Só queremos ajudar você Mas Millie e Molly ajudaram Rabicho Certa noite, quando as pessoas estranhas estavam dormindo Rabicho percebeu que seu cercado havia ficado aberto Acidentalmente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas o que está acontecendo aí? Rabicho não encontrava uma saída e acabaria sendo apanhado pelo estranho novamente. Mas ele então se lembrou do truque que Milly e Molly tinham lhe ensinado. Na manhã seguinte, Milly e Molly teriam duas grandes surpresas. Mas só uma seria uma surpresa boa. Ainda nem sinal do Rabicho. Os outros cachorros estão bebendo água dele. Olha, Rabicho! 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 Ora, vejam só. Rabicho. Rabicho! Ficamos com tanta saudade. E o carneirinho também. Onde você estava, seu cachorro levado? Parece que ele já está grandinho e pode cuidar de si mesmo. Não pode fazer isso. Mas sentimos tanta falta dele. É, eu sei, eu sei. Mas é um cachorro mansinho. E o homem do pet shop logo vai encontrar uma boa casa para ele na cidade. Podem visitar o Rabicho lá. E se isso não acontecer? E se ele for vendido para... para outro país? Escutem, por que vocês não dormem com ele hoje lá no celeiro? Eu vou tentar algum jeito de poder ficar com ele, mas fique bem claro que ele não é um cão de trabalho. Ele não serve para a minha fazenda. Tudo bem. Obrigada. Ah? Rabicho? O que foi? O que aconteceu? Onde está o carneirinho? Rabicho, aonde você vai? Olha! Estão roubando os carneirinhos! Lá vai o carneirinho! Fiquem longe deles, carneirinho! Não! Soltem os carneiros! Não roube esse carneirinho! Olha lá! Cães! Vamos sair daqui! Mas e o Reboque? Vamos lá! O que está acontecendo? Mas que barulheira é essa? O Rabicho pôs os ladrões para correr. Ele salvou todo mundo. Eles quase levaram o carneirinho. Mas o Rabicho é um herói corajoso. Ele não tentou fazer amizade com os ladrões? É claro que não! Porque eles eram estranhos. Parece que o Rabicho afinal pode ser útil. Se eu não tivesse um cão de guarda como o Rabicho, teria perdido a metade do rebanho. Acho que ele acabou de ganhar o seu sustento. Quer dizer que ele pode ficar na fazenda? Pode! Agora eu vejo que não posso ficar sem ele. Viva! 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 Viva!